É isso aí pessoal, agora agito assim direto da sala de imprensa com ele Tenho a honra e o prazer de apresentá-los o presidente da Federação Cearense de Surf, Amélio Júnior Conta pra gente aí Amélio Voltar a todos, é um prazer estar aqui na Ponte Metálico, eu vou falar, obrigado Altas ondas, um parceria massa Tivemos 12 categorias, 112 amadoras e uma profissional E um excelente, a premiação muito boa A gente está de parabéns porque com essa premiação a gente atrai sobre todo o Brasil E eles vieram aqui, as ondas estão boas, estão colaborando, adeus Pessoal, vocês não vão acreditar, esse é um mega evento, viu Olha quem é o responsável aqui O presidente está dando um banho e um show de campeonato de surf De volta a Ponte Metálica Qual a emoção de voltar o campeonato de surf norte e nordeste aqui na Ponte Metálica? É isso aí, na verdade há 18 anos atrás nós fizemos o último evento aqui E com essa reforma que a prefeitura fez, as ondas melhoraram, ficou alucinante O pico de surf aqui deu uma crescima aqui para a população local também Temos faixa de praia e a pedido dos atletas que vão decorrer da semana Eles surfando aqui no dia para a federação fazer um evento aqui E a federação trabalha para os atletas, então valeu galera É isso aí, pessoal, esse é o homem que faz a sua oficialência crescer Norte e nordeste Primeiro Júnior, presidente da federação Parabéns no sucesso Valeu, até a próxima aqui No final Júnior Valeu